Repórter também se diz Daição que soltei no coração No pão metemo-lhe a chorição Caveira, trabalho de mãe velho Não se massa muito Mundo com a técnica Marilson, a Espino de Brasil E aí galera, são 3 minutos e a doce MD Music Com mais 3 minutos e a doce Levanta no pastoro Trabalha na batim, você pode taxer Trabalha viu com bolo Cavalo maluco, vim com bate e peixe Canastra vim com suco Mordilha é uma boca e vou dessa vida Cê vai trabalhar, vamo trabalhar Cê vai trabalhar, vamo sabalha Cê vai ganashtra, vamo ganashtra Cê vai lá bater, vamo trabalha Não se massa muito nem devenda, trabalha Trabalha, trabalha Tira, ganashtra Não se massa muito nem devenda Trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Tira o suco bebê Tu cavalo, vim com bode bê Baby disse que vai lá bater Então lá bate, monenga, lá bate Minha nenga, só quero te ver lá bater Vivi na estada, estava a trabalhar Vivi na dira, estava a sabalha Vivi na estada, estava a trabalhar Então trabalha, monenga, trabalha Então sabalha, minha nenga, sabalha Então trabalha, monenga, trabalha Então sabalha, minha nenga, sabalha DJ Caverina pra vocês Bate ué Levanta no pastoro, trabalha na bate Você pode dar che Trabalha, vim com bolo Cavalo maluco, vim com bá de peixe Canastra, vim com suco Mordilha, mabou que você sabe da che Você vai trabalhar, vamos trabalhar Então Você vai trabalhar, vamos trabalhar Não agrega, você vai ganas de ar Vamos agrega, vai ter aqui Você vai lá bater, vim com bolo Não se maça a mão na minha venda Trabalha, trabalha, vai, trabalha Vem, 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 vem Mudo com a tecnicá Vai lá bater, você vai ferir ele te ferre . PODE leve a SZ, PODELY FIRIR , MANAS CALMAS CÊ PÁ TRABALHAR , VAMO TRABALHAR , VAMO LIT�� Cê pra trabalhar, cê pra trabalhar, baby Cê pra trabalhar, cê pra trabalhar, cê pra trabalhar Cê pra trabalhar, vamo trabalhar Cê pra trabalhar, vamo trabalhar Cê pra dabatê, vamo lhe bater Cê pra li ferir, vamo lhe ferir Cê pra aprovogar, vamo descovogar Cê pra trabalhar, vamo che Levanta no fascioro Cavalhar na bat, se você pode deixei Trabalhar vir com bolo, cavalo maluco Viu com bada e beche Canaça vir com suco, morrilha Vamo que você sabe da che Então, cê pra trabalhar, vamo trabalhar Vai, tira aqui, se vai bater, vamos bater Não se maça a mão nem de venha, trabalha Vai, trabalha, vai, trabalha Tira, vai, ganha, vai Não se maça a mão nem de venha, trabalha É LITER MINSUK, o mais persistente do gueto